E a Lady resolveu abrir o jogo sobre aquele vídeo onde a Yasmin Brunei está ignorando ela completamente. Quem aí se lembra que quando a Lady estava dentro da casa, ela era chamada de baba-ovo da Yasmin, de Chaveirinho de Famoso, porque ela só defendia a Yasmin. Pois é, e viralizou um vídeo, gente, onde estava a Lady, a Yasmin e a Pocah. As três estavam juntas ali no show, se divertindo, quando de repente vazou um pedaço desse vídeo onde a Yasmin ignora completamente a Lady, segundo o que os internautas estão apontando. E por conta da cara que a Lady fez, o público começou a dizer que ela estava sendo ignorada pela Yasmin. E a Lady resolveu falar sobre isso e ela ficou surpresa que o que viralizou foi isso e não que ela estava lá naquela festa trabalhando. E o que a Lady disse é que o povo gosta de tirar as coisas tudo do contexto e não aconteceu nada do que começaram a dizer naquele vídeo. Ela não foi ignorada, ela estava ali se divertindo com a Pocah e com a Yasmin. Ela disse que não vai ficar se explicando não, gente, que quanto mais você se explica, mais você se enrola, mais você entra em treta. E a Lady disse que não vai dar pano pra manga, que ela não vai falar nada, ela vai simplesmente ignorar todas essas fofocas que ficam dizendo dela por aí. Mas o que eu quero saber mesmo é a sua opinião, o que você achou, gente? Será que realmente a Yasmin Brunet não ignorou ela naquele vídeo?